Olá amigos da Best Swimming, este é o Best Can, em nome do Espírito, ao final das provas do último dia do Campeonato Brasileiro Troféu Maria Lenk, penúltima seletiva olímpica rumo a Londres, dia de muita emoção pela classificação da Fabiola Molina, essa foi a mais celebrada e comemorada a classificação de todos os atletas, 16 nadadores confirmados e classificados para os Jogos Olímpicos de Londres, começamos o dia com os 200 Borboleta, Joana Maranhão, fantástica performance, raspou na trave, quase leva o recorde sul-americano, ela queria ajudar o Flamengo na pontuação, quase bateu o recorde sul-americano, treinando do jeito que está treinando a Joana, foi uma grande performance, o 200 Borboleta masculino, acho que Caio e Léo de Deus ficaram a dever um pouquinho, ambos queriam nadar melhor, a marca não foi ruim não, o Léo de Deus é o sexto tempo do mundo, com a marca feita hoje, mas o Léo queria alguma coisa melhor, aliás ele é o sexto do mundo nos 200 Borboleta e 200 Costas, a mesma classificação nas duas provas que está classificada para os Jogos Olímpicos, seguiu-se os 100 metros na do Costas, onde a Fabíola Molina ganhou a prova com 1,0074, superou o índice 1,0082, tinha batido na trave, 18 centésimos na liberatória, classificou, é a terceira Olimpíada da Fabíola Molina, todo mundo emocionado, a Fabíola chorou, antes da prova chorou, depois choramos nós também, escondidos, mas choramos, e depois tive a oportunidade de dar um abraço, choramos juntos. Depois dos 100 metros Costas masculino, o Daniel Orzechovi já tinha feito o índice pela manhã, 54,20, o Thiago Pereira também tinha feito o índice pela manhã, 54,25. Na final, o Thiago quebrou a barreira do 54, na dobra 53,86, ficou a 5 centésimos de quebrar o recorde de campeonato. O Thiago, que é o final da prova, para o Sport TV, confirmou que não queria, não tinha a intenção de nadar essa prova nos Jogos Olímpicos. Ao ser informado pela repórter Bruna Gosling, do Sport TV, o Albertinho já disse que você vai nadar. E ele respondeu, se o chefão disse que eu vou nadar, então eu vou nadar. Na verdade, o Thiago Pereira não quer nadar os 100 metros de lado Costas, em Londres, ele quer nadar o revezamento 4 por 100 metros. Mas o Albertinho já fez a interpretação, se você quer nadar o revezamento, você tem que nadar a prova. E nada mais certo é o que ele vai nadar. Depois do 400 metros de lado livre, um show da Mireia Belmonte, a espanhola que eu estava a esperar um pouquinho mais dela em toda a competição. E ela realmente, no final, no apagar das luzes, 4,05, 70, quinto melhor tempo do mundo este ano. Uma performance quase quebrando a sua própria marca, melhor marca pessoal. Inclusive, foi o segundo melhor enxitec da competição. Os 400 metros de lado livre masculino, nada de especial. O americano Charlie Houghton confirmou o favoritismo vencendo a prova. Mais destaque para o Rô Pereira, o argentino, que quase quebrou o recorde argentino, chegando em segundo lugar. Ele que já havia feito muito bonito nos 800 ontem, quase quebrando o recorde sul-americano. Hoje, quase quebra o recorde nacional da Argentina. Os revezamentos, 4 por 100, Medley, deu pinheiros no feminino, o Flamengo no masculino. Todo mundo comemorou, acha que foi o Sierra com 47, 27 que fez a diferença? Eu não acho, não. Foi Felipe Nobre e Xavier, um excelente parcial de borboleta. Ele que fez muita diferença. Caiu atrás do Gabriel Mangabeira, que era favorito até o menor tempo, mas foi lá e foi buscar. E o Flamengo acabou sendo campeão do 4 por 100, Medley. 4 por 100, Medley, que deu a última vitória ao Flamengo. E o Flamengo é o grande campeão do Troféu Maria Leite. Pinheiros terminou em segundo lugar. O terceiro lugar para o Corinthians. O quarto, Minas. Quinto lugar, o Unisanta. Melhor índice técnico da competição ficou no feminino. A Gênero Otters e o seu fantástico 50 golvorento, apenas 2 décimos acima do recorde mundial. A mesma coisa para o 50 peito, do Felipe França no masculino, apenas 2 décimos acima do recorde mundial. A nadadora mais eficiente, a Lotte Pris, a outra dinamarquesa do Corinthians. E o mais eficiente, o masculino, César Sierra. Esse foi o penúltimo best game. A gente tem mais um ainda. Amanhã a gente volta para falar quem foram os melhores e os destaques deste Troféu Maria Leite. Penúltima seletiva olímpica. Tudo isso em nome da Espírito. A gente se vê. Mas antes disso, a gente vê amanhã. Mas antes disso, vamos assistir como foi a comemoração do Flamengo. O grito de guerra do Flamengo. Quando jogaram um arcão na água. Assim que a equipe soube que a equipe tinha sido campeão do Troféu Maria Leite. Parabéns, Flamengo. É o campeão do Troféu Maria Leite. E agora igualando-se ao Pinheiros como o maior vencedor da história da competição. Confira aí, pois vale a pena.